Alô pessoal, estou aqui no Dying Light na cidade antiga E tem aqui uma missão Poção de Cura Estou vendo que já são cinco e meia da tarde Um pouco arriscado Os caras fazendo barulho Vamos ver aqui o que nós temos aqui Olha que enxade do cara Tem uns caras lá embaixo do Ryze Jocando bala Vamos dar um jeito neles Primeiro, antes de descer lá A farmácia está ali embaixo Tem mais um, para trás Não estou vendo não Vou chegar mais perto Pronto, facilitei para os gritadores Tem mais um ainda? Tem dois Pronto Acho que agora foi Não foi nada Tem um monte Está lá na frente Tenta chegar mais perto A coisa já matou ele Ai, caramba Estava demorando Alguém atrai-o de mim Então tem que esse filho da mãe que está atirando Tem que matar eles Pronto Agora quieto Que ele siga atirando atrai o barulho O barulho atrai O barulho atrai Agora vamos entrar dentro da farmácia A farmácia Dá para ver no mapa Que é aqui Não vai dar para roubar com esse cara Vai embora Vai embora ou vai me atacar? Ah, não me vira Ah, duvido Daqui a pouco eles vêm atrás Olha lá Estava só esperando eu fazer isso Estava esperando eu agachar para... O jogo, né? Uhum Agachar para abrir o negócio Vamos lá Vamos lá Fechar a porta que eu não quero surpresas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pegar uma gase Pegar dinheiro Computador Se der um Tav energia elétrica Para esse ventilador funcionar Tem que andar aqui Tem que andar aqui Para ele considerar que... Que não machuou nada É como se eu estivesse procurando É, eu acho que não Vamos para cá Ah, tá aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui Não encontrei insulina Não tem Procure insulina na farmácia Tem outra farmácia Ah, vai Não tá não? Tá tudo igual? Tem Procure insulina na farmácia Aqui Bati em alguma coisa Aqui Tá até aberto Não sei no que que eu bati Que explodiu Aqui eu já peguei tudo Ah, tem outra aqui Aqui só tem álcool Não tem insulina aqui Troy, tá me ouvindo? É o Crane Sim, Crane O que você precisa? Tem um monte de crianças na creche em Magic Fortress Sabia disso? Isso é novidade Achei que o lugar estivesse vazio Eles precisam de ajuda Pelo que vi, sim Vai demorar até que alguém chegue lá Entendi Eu vou ficar aqui até alguém chegar Enquanto isso eu preciso de insulina Eu tô numa farmácia agora Mas tá vazia Você poderia checar se o computador ainda funciona Deve haver registros das pessoas que compraram insulina Junto com os endereços delas Valeu Troy Desligo É, computador funcionado Energia da onda Rupert, aqui é o Crane Eu não tive sorte Droga A Hyla está deitada e não parece bem Acho que o tempo está acabando Tem um recibo aqui Com uma grande quantidade de insulina Vendida para alguém chamado Ekran Bowskirt Conhece? É o pai da Hyla? Talvez ele tenha deixado insulina na casa deles O endereço deve estar no recibo Tá, eu vou lá dar uma olhada Para cá Olha lá, tem um... Uma janela aberta, ó Uma janela aberta, ó Uma janela aberta, ó Uma janela aberta, ó E tinha um... Um ar condicionado saindo faísca Tem alguém aqui, vai morrer Entrando na área escura Entrando na área escura Sai pra lá Entrando na área escura Sai pra lá Vocês te amamos, querida Ekran Então ele foi à farmácia Mas nunca foi pegar a filha Rupert, onde é a pizzaria Farhat? Calma Me passa o endereço É perto da Magic Fortress Na Mercantile Street Como é que eu vou fazer isso à noite? Deixa eu matar antes que ele seja possuído Encontre o pai de Ayla Será que eu já não encontrei não? Ah, isso aqui Insulina Nossa, um... Um bagulho de insulina Só encontrar Rupert lá fora Não, nem aqui É no de baixo Cadê o véi? Véi, 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 véi Cadê esse véi? Ah, tá aqui Não acredito que você conseguiu Ela vai ficar bem? Sim, sim, é exatamente o que ela precisava Eu vou cuidar dela, mas pode distrair as outras crianças enquanto isso? É que eu tô bem ocupado Só fale com elas, mais nada Eu já disse que você é um grande guerreiro, tipo um cavaleiro Sério? Quando sua esposa volta? Vai dar tudo certo É só uns minutinhos Crianças Esse grande herói voltou com uma poção de cura para a Ayla Agora ele vai ficar aqui e proteger vocês enquanto eu dou a poção para a Ayla Espera aí Não vou demorar Beleza Acabou Acabou a missão Até mais Tchau, tchau